DJ Glenn Sonson Glenn Sonson Diverte! 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 Diverte Mas olha bem, meu amor O final da odisseia terrestre Se acontecer será Diz, diz, diz E a pequena Eva Eva O nosso amor na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eva me abraça Pelo espaço de um instante Eva me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Meu amor Olha só, hoje o sol não aparecer É o fim Da aventura humana na terra DJ, vem o sol, vem o sol Pela planeta, vem o sol Surgiremos nós dois na casa de Noé Agora vem meu amor O final da odisseia terrestre Eu sou o Adão E você Você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Sozinho com você E voando bem alto Eva me abraça Pelo espaço de um instante Eva me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver E pelo espaço de um instante Afinal não há nada mais Que o céu azul Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda a terra Tudo se dá Nada, nada mais E minha vida é um flash De controles, botões, anti-atômico Mas olha Olha bem meu amor Afinal da odisseia terrestre Sou o Adão E você Diz pra mim o que você será Minha pequena Eva Eva O nosso amor na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força pra viver Pra viver Minha pequena Eva O nosso amor na última sonave Eva Além do infinito eu vou voar Eu vou voar Eu vou voar Sozinho com você Com você E voando bem alto Eva Me abraça Pelo espaço de um instante Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força Pra viver Minha pequena Eva Minha pequena Eva Eu vou voar Amém.